Se a semana tá chegando, a gente gosta daquela receitinha bem especial, né? E não pode faltar uma sobremesa, por isso hoje nós temos uma sugestão que vai fazer sucesso aí na sua casa. É receita de brownie que você pode comer com aquele sorvetinho de creme. Hum, olha só! Anota aí o que vamos precisar para esse brownie. 4 ovos, 150 gramas de açúcar mascavo, 150 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de chocolate 60% cacau, 70 gramas de chocolate em pó 100% cacau, 200 gramas de manteiga sem sal. E você ainda pode decorar com nozes, gotas de chocolate preto e branco e marshmallow. Ingredientes separados, agora é hora de saber como que faz essa delícia e quem vai ensinar pra gente é a Daiane, tudo bem? Olá! Seja bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada! Você tava explicando pra gente que são três etapas, conta pro nosso público. Isso, essa receita é do nosso incrível brownie de chocolate, uma receita tipicamente americana, que nasceu a partir de um erro, né? Uma pessoa foi fazer um bolo, esqueceu de colocar o fermento e nasceu o brownie. Morreu o bolo, nasceu o brownie. Essa é a história mais contada sobre o brownie. Aqui, nós vamos bater os ovos com as duas, dois açúcares, né? A gente vai usar o açúcar mascavo e o açúcar branco. O mascavo vai trazer uma umidade maior pra nossa massa e o branco vai ajudar a formar aquela casquinha, né? Que é típico do brownie. Vamos quebrar os ovos aqui. São quatro ovos. Bem fácil, gente, com ingredientes que todos nós temos em casa. A gente já vai adicionar aqui o açúcar mascavo e já também adicionar o açúcar branco. E agora vamos bater essa mistura até ela dobrar de volume e se tornar um pouco mais esbranquiçada, certo? Cerca de cinco, oito minutinhos, mais ou menos. Ó, nossa mistura já cresceu. Aqui já ficou espumosa, tá vendo esse ponto? Bater bem os ovos pra tirar o cheirinho do ovo. Uma mistura bem cremosinha. Agora vamos pra segunda etapa que é derreter a manteiga. Vamos levar ali ao micro-ondas. Quando ela estiver derretidinha, já aquecida, a gente coloca o chocolate e mistura até homogenizar essa misturinha. Agora vamos misturar essa parte de chocolate com manteiga com os ovos e açúcar. Ó, já ficou uma massinha de chocolate. Aqui agora a gente vai juntar a farinha de trigo. Vamos adicionar aqui, pode adicionar de uma vez. A farinha e o cacau. Não precisa ir aos poucos, não. Essa receita, quanto menos você mexer ela, melhor. Pra não desenvolver o glúten, né? Da farinha. A gente só mistura o suficiente aqui até incorporar essa mistura de farinha com cacau. Ó, aqui já tá prontinho, ó. Nossa massa já está lisa. Homogênea. Aqui untei uma forma de 30 por 20. Coloquei o papel manteiga, tá? Se você não tiver também, pode untar só com manteiga e farinha de trigo também. Espera esfriar depois que dá certo. Despejar aqui agora. É uma massa mais espessa, mais pesadinha. Agora é aquele momento que você de casa teve vontade de lamber a tela do seu televisor, vendo chocolate caindo na forma. Pra quem ama chocolate, façam. Depois me conta. Prontinho, aqui tá a nossa forma com a massa do brownie e aqui eu trouxe umas opções de coberturas. Mas fica à vontade, usa o que você tem na sua casa, o que você gosta, o que os seus filhos gostam, viu? Agora vamos levar o nosso brownie ao forno, 180 graus. Cerca de 15, 20 minutos. Fica de olho, tá? Não deixa cozinhar demais pra não virar um bolo. Pra facilitar a nossa vida aqui na gravação, a chef Daiane já deixou um prontinho. Mas você em casa vai ter que esperar esfriar, né? É, o ideal é tirar ele do forno e esperar ele esfriar completamente. Pode até deixar uns 10 minutinhos depois de frio na geladeira pra você cortar ele mais perfeitamente. Porque senão ele quebra todinho quando quente. E já tô vendo aquela casquinha crocante daqui. É, aqui. Quando você abrir o forno lá 15, 20 minutinhos e já tiver essa casquinha por cima, já tá ok, viu? Pode tirar do forno tranquilamente. Vai parecer que ele está cru, mas ele é realmente uma massa mais crua. Ela não pode ser cozida. Ela é mais soladinha e é assim mesmo. É o charme do brownie. Eu já tô aqui. Mostra eu, mostra eu. Sabe criança feliz? Exatamente é essa a sensação de você olhar pra esse brownie com aquele chocolatinho derretido. E ainda tem sugestão de finalização, gente. Vamos colocar um sorvetinho. Pode vir, sorvetinho. Um sorvetinho de creme, né? Pra dar um equilíbrio. Olha isso. E aqui ainda tem umas frutinhas que você também pode colocar pra ficar mais saboroso, mais delicioso. E você que quer colocar essa receita em prática, não esquece. Coloca a receita em prática. Faz foto, manda pra gente, que a gente adora mostrar que não vem mais. E agora, música de suspense. Produção. Quero que vocês vejam a massa. Ficou perfeito. 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 Ficou perfeito.